Olá, bom dia! O Evangelho de João começa com um pensamento extraordinário. No princípio, era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. João 1, verso 1. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação. No princípio, a Palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta, e a Palavra estava com Deus. O evangelista indica que a Palavra estava junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa, uma coisa é certa, Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então, o escritor diz, e a Palavra era Deus. Mas como pode a Palavra estar com Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego, que possui artigo definido, mas não o artigo indefinido um e uma. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz literalmente, a Palavra estava com Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus o Pai, isto é, a Palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase, e a Palavra era Deus, O termo Deus não contém o artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia em João 1, verso 3 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Amém? Por que a plena divindade de Cristo é parte tão importante da nossa teologia? O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Comente hoje com a sua família e no final de semana com a sua classe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Música 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 Música